E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seu louco da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Eu tô muito de boa hoje, né? Não tô preocupado nesse vídeo, mas como pessoa eu tô igual no último. Porque hoje eu tô indo buscar o meu pai no pós-cirúrgico. Meu pai, ele fez a mesma cirurgia que eu, essa cirurgia aqui do cabelo. E rapaziada, eu acabei de receber a mensagem aqui do médico, do doutor Pedro Cavallari. Que foi o médico que fez esse implante aí no meu cabelo. E fez no cabelo do meu pai também. E eu quero mostrar pra vocês, né? Como que ficou o meu pai depois da cirurgia de implante capilar. Vou dar um aviso aqui, bem rápido. Cês se liguem aí. Eu quero mostrar aqui pra vocês uma forma muito top pra você tá investindo o seu dinheiro. que é através da Binomo. Eu conheci a Binomo e desde então eu venho investindo meu dinheiro através deles. E me tornei um binomista. E quero que vocês se tornem binomistas também. Lembrando que a plataforma da Binomo é uma plataforma 100% honesta e segura. Permitida apenas pra maiores de 18 anos. Dentro da plataforma da Binomo tem diversas informações, artigos, formas que você vai aprender a investir o seu dinheiro da melhor forma. Começando até investindo com o seu dinheiro demo ao invés do seu dinheiro real. Pra daí na hora que você investir com o seu dinheiro real, você mandar ver. Eu vou mostrar aqui pra vocês um investimento que eu acabei de fazer. Onde foi muito top. Eu investi 100 dólares e tive um retorno de 140 dólares. Se liga só, galera. Galera, vou fazer um investimento aqui de 100 dólares que vai descer. E, mano, aí. Seja o que Deus quiser. Se der bom, o retorno vai ser de 140 dólares. Aí, 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 hein? Olha lá, rapaziada. Olha lá, rapaziada. Será? Será? Ah! Boa, moleque! 140 dólares. Essa foi top. Investi 100 e tive um retorno de 140. Isso eu aprendi dentro da plataforma deles. Como eu disse pra vocês, dentro da plataforma tem diversas informações, artigos, aonde você pode estar aprendendo a investir o seu dinheiro da melhor forma. Então, chega a hora aí, ó, de você se tornar um binomista também. Usa o link que tá na descrição desse vídeo que você vai receber benefícios exclusivos pra tá entrando pra plataforma da Binomo. E lembrando aí que a Binomo é uma plataforma 100% honesta e segura, permitida apenas pra maiores de 18 anos. Não perde tempo. Vai no link que tá na descrição desse vídeo e torne-se um binomista aí também. Bom, o negócio é o seguinte, esse implante capilar, ele funciona da seguinte forma. Eles são retirados os seus próprios cabelos e preenchidos na parte aonde o homem tem calvície. E meu pai, ele tem o cabelo um pouco mais ralo do que o meu. Ele tem o cabelo assim, tipo, na parte de trás, já tá mais escasso, já tá mais, tipo, sofrido. E essa cirurgia, eu descobri que ela não precisa necessariamente ser retirado os cabelos da parte de trás, igual foi da minha. Da minha, ó, vocês veem o jeito que tá aqui atrás. Não deu nem 48 horas ainda, após ter feito a cirurgia. Cara, é uma recuperação muito rápida, eu super indico o doutor Pedro. Eu quero fazer um vídeo mostrando o antes e depois, depois de meses. Porque é uma coisa, assim, que eu acho que é o sonho de muito homem fazer. Porque, assim como eu, eu sei que tem várias outras pessoas que se sentem incomodados com calvície no cabelo, com falta de cabelo, queda de cabelo. E o meu pai, quando eu consegui, né, fazer esse implante pra ele, conseguir dar esse presente pra ele, eu perguntei se ele queria fazer. E ele se mostrou muito feliz em ter recebido esse presente. Nesse vídeo aqui, ó, vou colocar um vídeo. Ó, o doutor tá raspando o peitoral dele. Porque, no caso, pra não judiar muito da cabeça, foram retirados pelos do peito, né? Cara, dá certinho, mano. E nesse momento aqui, agora, eu tô indo lá buscar o meu pai no consultório médico. Acabei de receber uma mensagem aqui do doutor Pedro, falando que ele tá liberado pra vir pra casa. O Jack tá ansioso, galera. Jack tá inquieto hoje, esperando o Lázaro voltar. Fala aí, Jack. Ó, já tá indo até pra porta do carro, mano. Tô ansioso pra ver o resultado do meu pai. Você nem se fala, né? Bora lá? Vem, vem, vem aqui. Deixa eu abrir a porta pra você. Ó, cara, o Jack, ele tá morrendo aqui de saudade do meu pai. É por ali que entra, né, Jack? Tá doido? Pula aí, Jack. Plique. Aí, moleque. Eu vou passar, buscar a minha mãe, que ela vai junto comigo. Vamos lá encontrar com o meu coroa, vamos ver. Como que ficou a cabeça dele depois do implante capilar? Como será que tá a cabeça dele? Eu tô, mano, eu, de certa forma, tô preocupado. Porque, mano, meu pai, acho que ele nunca fez uma cirurgia estética, né? E eu não sei nem se ele já fez alguma de saúde. Eu acho que ele nunca fez uma cirurgia antes. Então, eu tô um pouco preocupado, confesso pra vocês. Vamos que vamos, daquele jeito, né? Saindo aqui de casa agora. Vamos passar o cinto aqui, né? Mano, minha cabeça melhorou muito. A cirurgia, tipo assim, que no dia é meio baqueado. Meu pai, ele vai tá baqueado. Com certeza, ele vai tá bem sonolento, porque você faz a cirurgia dormindo, né? Com anestesia. Então, provavelmente, ele vai tá um pouquinho baqueado. Mas, tipo, em menos de 24 horas, já tá, tipo, muito bem. Agora tá fazendo aí 48 horas que eu fiz a cirurgia. E eu tô me sentindo extremamente melhor do que eu tava anteontem. Que foi quando eu fiz. Ontem fez 24 horas, por volta das 5 e pouco da tarde. E hoje tá fazendo aí 48. No caso do meu pai, que encerrou agorinha, né? Ele tá acordando lá. E a gente tá indo buscar ele. Vamos ver o que que ele vai falar. Não sei se ele vai querer falar. Mas, enfim. Quero mostrar pra vocês como que é que ficou, né? Essa do meu pai e depois do implante. Chegamos o caranga aqui. Aqui vamos. Opa, soltar o freio de mão é bom de vez em quando, né? Bora lá, né, Jack? Vamos buscar o velho, né? Ah, esse aqui, galera, ele gosta mais do meu pai do que de mim, parece. Tá ansioso, tá inquieto o dia inteiro, mano. O dia inteiro inquieto. Fica no portão, vendo se ele vai chegar. Vamos buscar o Lázaro? Lazo! Ó, ele olha até diferente. Você gosta do Lazo? Hã? Lazo? Ó o Lazo. Vamos buscar o Lazo, Jack. Até anima, mano. Que cachorrinho lazarentinha de fofo, né? Ele é fofinho, né? Vamos ser sinceros. E ele vai jogado ali, né? Eu tô levando o Jack porque o Jack gosta muito do meu pai. Eu tenho certeza que o meu pai também vai ficar muito feliz na hora que sair da cirurgia encontrar o Jack. Você só não pode pular no peito dele, cara. Porque ele tirou o cabelo do peito, hein? Então, tu ficas pampo. Vamos encontrar minha mãe. Vamos acelerar pra lá, rapaziada. Ó, busquei minha mãe. E aí, mãe? O que você tá sentindo, assim, dessa cirurgia aí que o pai fez? Nossa, Mike. Vou ser sincera. Com você. Eu não fiquei tão preocupada com o seu pai. Fiquei preocupada. Não sei por quê. Com o pai ou comigo? Com o seu pai eu tô mais preocupada. Não, mas vai dar tudo certo. E a do pai ainda eu acho que foi menos sofrida que a minha. Foi. Porque eu tirei todos os cabelos da cabeça. Ele tirou do peito. Nossa, e sem falar que você ficou um careca charmoso, hein? Se eu soubesse, eu tinha pedido pro doutor tirar do peito porque eu não gosto de ter o peito cabeludo mesmo. Não, então, não sei. Eu só sei que ficou legal, hein? Então, vamos ver. Você vai ver o pai no final do ano. O pai no final do ano vai estar cabeludão. Vai ficar charmoso. Vai ficar uns par de anos mais novo, hein? Vamos ver, hein? E do pai vai ficar legal porque ele tem cabelo grisalho e o grisalho vai acompanhar. Verdade. Então vai ficar bem legal. Eu sei que assim, rapaziada, ó. Estamos indo lá, então. Lá no doutor Pedro, na clínica lá, onde é feita a cirurgia. Vamos buscar meu pai. Eu tô bem tranquilo porque eu fiz a cirurgia. Igual eu falei pra vocês, a recuperação é top. E eu senti muita firmeza lá na clínica, né? No momento da cirurgia, ele tinha, se eu não me engano, mais três auxiliares lá pra fazer a cirurgia. Local totalmente higienizado, né? Pessoal super educado, preparado. Então eu tô bem tranquilo quanto a isso, né? Hoje, provavelmente, ele vai ficar um pouco baqueado. Porque eu fiquei. Mas vamos encontrar com ele, vamos buscar ele. E aí, nosso coroa vai falar aí o que ele achou. Eu acho que ele não vai querer falar nada, que ele vai sair de lá bem cansado. Então que vamos, desliguei o ronco do motor aqui, tá no elétrico. Bora que bora, rapaziada. É, rapaziada, chegamos. Estilo Silvio Santos, com a camiseta. Ó, o Jack, o Jack já tá agitadaço. Ó, Jack. Muita calma, Jack. Muita calma. Vou telefonar aqui. De quem será que é essa camiseta? Silvio Santos. Eles até sabem que a gente tá chegando. Bora. Ó, o Jack já tá sentindo o cheiro do Francisco, hein, cara? Ai, ai, ai. Cadê meu careca coroa aqui? Cadê meu careca? Tá mole, bichão. Ó, deu uma acordada aqui. Não vai voltar a dormir não, hein? Não, agora eu tô em cheiro. Como que foi a cirurgia? Dormindo. Dormindo? Você não vê nada, rapidinho. Vai um dia aí, né, pai? Só que tá doendo, cara? Não, não. Não fez nada, né? Bem adormecido aí, por causa da cirurgia. Não, você segura as pontas aí, cachorrinho. Você não vai pular nele, não. Depois você pula. É. Agora vamos pra casa pra terminar esse sono seu aí? Dormi na cama agora. Dormi, né? Porque, pelo amor de Deus, né? E aqui agora... Demorou dar uma processada aqui. Mas ainda tá dizendo que tá com sono. Então, bora pra casa. Bora pra casa. Ó, sua esposa tá ali fora. Que tá até com medo de ver você assim. Viu você dormindo aqui agora? Vou lá chamar ela pra falar que você acordou. E que você quer dormir de novo. Sei que agora... Ó, tá tudo certo aí na cabeça, hein? Esperar o verão, pentear o cabelão por aí e voltar. O próximo dezembro, hein? Ah, vai tá daquele jeito, hein, pai? Você é doido. Vou deixar o pai dar mais uma descansada aqui, galera. O segurança dele está aqui cuidando. E bala, parceiro. Ô, doutor. Tudo na paz? Tudo certo. Cuidou direito do meu coroa aí? Cuidado, tá feito. Agora é cabeludo, né? É. Ô, doutor, explica pra nós aí. O processo do meu pai foi um pouco diferente do meu, né? Foi. O dele, como é um paciente de mais idade, nunca fez tratamento medicamentoso, ele era muito calvo pra pouca possibilidade de cabelo. Então, a gente tem que tirar cabelo de outras regiões. O cabelo dele é um cabelo mais fino. Então, a gente optou por tirar pelo do peito. Quando é um cabelo um pouco mais crespo, a gente pode tirar da barba, às vezes tira da axila, a gente pode tirar cabelo de outras regiões. No caso dele, ele foi do peito. Foi do peito. Cara, se eu soubesse, eu ia pedir pra você tirar do meu peito também, porque eu não gosto dos cabelos que eu tenho no peito. Facilita, né? O bom é que você tem pouco pelo no peito, né, pai? Agora, falar pra você aqui, fica o dia inteiro no portão, esperando o lazo. O dia inteiro atrapalhado. E o cabelo do peito ali, ele cresce igual? Ele cresce como um cabelo de peito. Então, a gente não usa ele, por exemplo, no topete, na frente. A gente usa ele nas regiões mais posteriores. Ah, legal. Pra aumentar a densidade. Ele vai ser sempre um fiozinho curto e mais fino. Nunca vai crescer como um fio de cabelo. Então, a gente usa lá no finalzinho da coroa. O fio de cabelo, a tendência é crescer desse tamanho, né? Isso, exatamente. Então, cada região que a gente tira, ele vem igual. Da barba, ele vem um pouco mais grosso, mas ele cresce. O da axila é um pouco mais fino, cresce um pouco mais. O do peito cresce um pouco menos. Então, depende da onde a gente... Da axila também dá pra tirar. Dá pra tirar também. No caso do meu pai, ele foi do peito e da cabeça que você retirou? Do peito e da cabeça, isso. Ah, então sobrou pelo ali ainda. Sobrou. Sobrou bastante. Não vai ficar sem pelo no peito, não. Vamos levar meu tiozão pra casa. Cara, ele não tinha nada de cabelo aqui, ó. Foi colocado aqui do lado também. Foi colocado do lado também, né, doutor? Foi lá. Nessa região aqui, né? Aqui a gente tira. Aqui é onde a gente tirou o cabelo. Aqui em cima onde a gente colocou. Então, mas ele tinha uma parte ralinha aqui também, não tinha? Sim, aí a gente colocou. Foi ali onde eu tô vendo, né? Sim. Que nem ali no caso do meu, ali não foi implantado ali, né? Não. É aquele canto pra cima da orelha ali, né? Aqui em cima. Não, aqui a gente tirou. Aqui a gente tirou. Igual o seu. Mesma coisa do seu. Mas aqui, ó. Aqui que eu digo, ó. Não, aqui só tirou. Aqui só tirou? Aqui tirou e aqui colocou, ó. Aliás, com os furinhos. A gente tira porque essa região aqui o cabelo não cai. Ele é definitivo. É a parte que é genética, não derruba, né? E passa aqui pra cima onde ele perdeu. Top, hein? Ó, vou deixar o Instagram do doutor aí, rapaziada. Bastante gente com dúvida, hein? Bastante gente com dúvida. Esperamos aí 2022. Muitas cabeças cabeludas, né, doutor? Vai lá, manda mensagem. Top demais, rapaziada. É isso, mano. Rapaziada. Rapaz, vou falar pra vocês. O homem saiu atordoado, viu? Mas já tá bem aqui. Já viemos pra casa. Agora vai descansar, né? Tem que descansar porque, vou te falar, um dia inteiro de cirurgia, mano, é um negócio assim, complicado. Porém, né, tipo, que nem como ele toma o remédio pra dormir, esse remédio, depois que acorda da cirurgia, ainda continua fazendo efeito. E por isso meu pai tava, mano, dormindo sentado lá na cadeira. Agora o Jack tá aqui com ele. E aí, que foi, né? Agora acordou, hein? Acordou entre aspas, né? Daqui pra frente e acordar só amanhã. Já tá agarrado no rabo do cachorro. Vai gostar desse cachorro assim, Michael, hein? Você é doido, hein, Jack? Você já tá de segurança, né, filho? Aí você tá de segurança. É, hoje o destino do homem é dormir. Eu fiz a cirurgia aí em 48 horas que se passaram. Já tá bem de boa, né? Eu tô falando uma cirurgia que o resultado é pra vida inteira. Então já tá bem tranquilo. E é isso, mano. Eu vou deixar o Instagram do Dr. Pedro aqui na tela. Vocês vão lá, sigam ele. Super recomendo ele aí pra vocês. Vi que tem muita gente com dúvida a respeito do implante capilar. Então chame ele ali. Vou ensinar esse vídeo por aqui. Deixa o like, se inscreve no canal. Ajuda a gente demais. Então, eu venho nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Quintena 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 Crian Obrigado.